Se o castelo é de areia, logo vira pó O meu castelo vem de loja Se o castelo é de areia, logo vira pó O meu castelo é de areia, logo vira pó O meu castelo é de areia, logo vira pó O meu castelo é de areia, logo vira pó Tô preocupado em que está no meu espaço No mundo que me fortalece um forte abraço Cabem seguida no talento eu vou alugar Na companhia dos doentes, não é de soltar Tem olho grande, muita inveja, pouco de café Pagar de amigo, mas no fundo sei que ele não é Jogando se puxando a errada e vou pensar sozinho O meu caminho é Deus, a treva né? Defender o que afrontou já quebrou E quem me salva é Jesus Glória a Deus O meu castelo é de areia, logo vira pó O meu escudo eu já falei 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 국ão por isso Música